Olá, pessoal! Vamos de mais uma live. Vamos lá, agora convidar, né? Convidar o pessoal aqui, assistir essa live aí. É live de trabalho mesmo, tá, pessoal? Mas aí é uma ideia, um incentivo pra vocês aí que tá aí buscando uma ideia aí nas redes sociais, né? Pra ganhar um dinheirinho agora na festa de carnaval. Vamos lá. Chegou aí, Júnior? Júnior? Vê se chegou a notificação aí. Oi, Expedita! Bom dia! Pois é, ainda tô aqui na saga aqui dos adereços. Gostei lá esse, ó. Esse é uma tiara. Olha, aqui eu coloquei só esse retalhinho mesmo de EVA. Olha. E eu tinha postado lá. Eu tô terminando de fazer um aqui, eu vou mostrar pra vocês. E assim que eu terminar ele, eu vou... Essa daqui foi uma que eu fiz e mostrei a vocês aí na live. Olha. Tô aqui nos adereços. Aí agora eu tô fazendo essa. Essa daqui é uma lunita. Olha. E eu vou decorar ela também aqui. Tô aqui fazendo os adereços aqui. E aí resolvi chamar em live pra vocês irem me acompanhando aí. Vê aí, Júnior, se chegou as notificações aí pra você. E eu tinha postado lá no meu Facebook. Muitas pessoas me perguntaram pra que que serve, né? Vou mostrar aqui. Oi, Sueli. Bom dia. Bora lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Mais uma ferramenta de trabalho. Bora ver se dá pra mostrar aqui assim. Ver se dá pra baixar. Isso. Aí, agora sim, né? Virar aí pra lá. Isso. Bora lá. Júnior vai ler os comentários aí, né, Júnior? Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu tirar minha sanduicheira um pouco aqui da tomada. Oi, Neide. Seja bem-vinda aí. Eu postei lá no meu Facebook essa lixadeira de unha, né? E a mulherada, deixa eu colocar aqui da tomada aqui. Chegou, Júnior? Vem aí pra mim se tá centralizado direitinho. Deixa eu ver no meu aqui também. Deixa eu ver aqui que aí... Pessoal, a mulherada tem me perguntado, né, lá pra que que serve. Eu vou mostrar, fazer uma demonstraçãozinha aqui. Essa é uma lixadeira de unha. Oi, Lígia. Seja bem-vinda. Ana Carla. E as meninas que usam pra fazer aquela unha de... De gel, essas coisas. Eu utilizo ela aqui, né? Só que aí a gente está utilizando pra dar acabamento em peça. Ela tem aqui a voltage, ó. Certo? E o que a gente tá fazendo com ela? Dando acabamento nas peças. Tipo, essas bonequinhas LOL. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo lá? Essas bonequinhas LOL. As laterais, tá? E aí, a gente vai passando, passando. Até ficando uma textura perfeita. Sem aquela marca de cola, aquelas coisas lá. Tá? Então, esse material, ele serve pra isso. E também pra nos ajudar. Tipo assim, esse EVA com glitter aqui. Eu vou querer tirar um pouquinho do glitter aqui. Pra poder fazer a minha colagem. E ele vai servir. Vai servir pra isso aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Bora lá. É! Essas cartolas servem também pra isso. Deixa eu só dar um tipo... Chegou, Júnior, aí? Lê aí, meu amor. Os comentários aí, por favor. Ó. Tem uma base, mais ou menos, né? De que tanto que eu vou ter que tirar. Vamos marcar aqui. É 3 centímetros, né? 3... Deixa eu só dar uma arriscadinha aqui. Aí, ó. Eu tô com essa marcaçãozinha aqui. Geralmente, eu ia fazer com palito, com alguma coisa. Aí, ó. Aqui, não. Aqui eu coloco, ó. Tá vendo? Então, facilita bastante quando a gente vai fazer muitas peças, ó. Aqui eu já vou lixar e tirar aonde eu quero tirar o meu glitter. Olha como é prático. E facilita a nossa vida, ó. Ela serve pra muita coisa. Ela tem várias ponteiras. Aí, o glitter que sobrou por aqui, na hora que eu encaixar aqui, que faltar algum lugar sem glitter, eu já jogo o glitter. Deixa eu mostrar pra vocês aqui outra coisa. Ela vem várias ponteirazinhas. Deixa eu mostrar aqui. Vem essas ponteiras aqui, ó. Pode estar fazendo marcação. É... Vem uma série de ponteiras aqui, tá? Essa daqui eu comprei naquele site. Não, essa daqui eu comprei no... Nessa loja da China. Ela é bivolt. Mas no site da Magalu tem, certo? Junho? Vem aí pra mim tá... Vem direitinho aí. Sim, então, aqui, ó. Eu tirei essa marquinha aqui, né? E aí, ó. Eu venho... Já tô com a minha peça aqui já... Feita. Que é pra fazer aquela cartola... Aqui eu venho direciono... Olha... Ela é lixa... Lixadeira. Lixadeira de unha. As meninas chamam de retípica. Né? Mas aqui, ó. Vem manicure e pedicure. É só você colocar lixa, manicure e pedicure. Aqui, ó. Essas sobradinhas. A gente devolve. Devolve pro lugar aonde sobrou. Oi, Darlene. Bom dia. Seja bem-vinda aí. Estamos aqui ainda fazendo os adereços aqui de... Pra carnaval, né? Na próxima... No começo do mês aí vai ter carnaval aqui na minha cidade. E também eu peguei uma encomenda boa aí de um... Um cliente meu aí. Ó. Devolvi. Tá vendo? E aqui, ó. É! Facilita bastante, né? O nosso trabalho. Facilita. Foi uma ótima dica aí. Uma artesã maravilhosa aí, muito talentosa, sugeriu essa dica. Ela já trabalha muito tempo com essa lixadeira, a Vanessa Marques. E aí, ela deu essa dica, mostrando a facilidade que tem pra trabalhar com as peças. E... É... Eu estou montando aqui, ó. Esse adereço. Um adereçozinho que serve pra... É... Aniversário. Ou até mesmo agora, né? Carnaval. Mas um tema... Dependendo do tema que você fizer no... O aniversário. Pode estar utilizando essas cartolazinhas aqui. Então, eu venho... Deixa eu ver se eu já tenho ali cortada. O que eu vou fazer mesmo aqui é a máscara, né? Mas eu vou mostrar aqui. Terminar essa cartola aqui. Tudo serve de base, tudo serve de modelagem. Não fique presa a... A modelagem, a base, essas coisas, não. Porque, ó. Aqui mesmo... Eu estou com esse... Esse círculo. O círculozinho da minha... Esse círculo aqui, ó. Do meu tubo de cola. Poderia ser menor, né? Mas eu vou diminuir. E aí eu já pego ele aqui... Pra fazer... O nosso miolo. A gente vai aproveitando várias... Pra fazer aquele acabamento da minha parte de dentro. Certo? E... Quando... Deixa eu ver se essa aqui vai dar. Eu quero ela menorzinha, ó. Então, o que é que eu faço aqui? Eu venho aqui, ó. Marco aqui. Eu vou diminuir o meu círculo, tá? Então, pra ficar tudo igualzinho. Eu vou tirar um centímetro de cada. Eu já me baseei aqui. Aqui, cada um aqui vai ser um centímetro. Então, aí eu venho... Tirando aqui, ó. Ali eu já vi que eu fiz uma barriga. Mas aí eu vou acertar. Já, já. Bora tirar essa barriga aqui. Que eu não quero ninguém com barriga. Só abaixar a minha. Eu deixei ele meio oval. Vocês vão entender agora por que que eu deixei ele meio oval. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu colocar uma... Uma cola quente. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Ficou muito longe ali meu acessório. Eu vou olhar aqui o lugar da emenda. Que eu quero deixar pra trás. E vou fazer essa marcação aqui, ó. Uma cola. E aí, é... Sempre quando eu for colocar em uma tiara, eu marco dez centímetros, tá? Aqui assim, mais ou menos. Pra gente começar... Vou começar... A colocar aqui. Certo? Que eu quero que ela fique... De lateral. Certo? Olha. E aí, já vai saindo aqui. Oi, Odete. Oi, Odete. Seja bem-vinda aí. Vamos ganhar uma graninha aí agora, tá? Serve até, ó. De acessório, né? Lembrancinhas aí. Pra usar em aniversário. Aí, aqui agora, ó. Eu vou colocar aqui. Tá? E aí, agora, depois é só... Eu ia utilizar esse aqui, mas nem precisou. Porque como essa tiarazinha, ela tá forrada com tecido de cetim, então aderiu bastante aqui a cola instantânea, né? E aí, não precisou eu colocar a minha cola quente. Eu abuso aqui um pouco na cola, porque eu quero fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, a gente segura um pouco nesses cantoszinhos aqui, ó. Fica bem prático, bem prático mesmo o nosso adereço. Olha. Ô, Júnior. Júnior. Pega aqueles modelos ali, por favor. Aí, ela tá aqui. Agora, é só você ousar, né? Ousar na decoração. Eu utilizei bastante aqui com as penas. Ficou muito bonito. Me dá aqueles de lá, pra mim mostrar elas aqui. Tem essa, né? Que eu utilizei, além das penas, eu utilizei as rosas. Agora, essa daqui, eu vou trazer junto. Ah, ok. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Essa aqui, eu já coloquei um lacinho. Deixei ela bem mais simples. Essa daqui foi aquela primeira que eu fiz. E eu deixei assim, certo? Mas ela é bem prática, bem facinho de fazer. Bora lá. Deixa aí o... Júnior. Vê aqui pra mim. Vê aqui meu note aqui. Vê se ele aparece ali, ó. Que ele apagou aqui. Ah, pega lá a tomada lá que tá falando. Pega a tomada aqui do lado, aqui, ó. Aqui embaixo, ó. E vai desligar. Sim, então vamos lá, né? Vamos trabalhar aqui com as penas. Vou pegar as penas aqui pra gente estar fazendo aí. Deixa eu tirar esses montes... Um monte de informações visual daqui. Vamos lá. Pessoal, eu agradeço aí se vocês compartilhar aí, tá? E eu deixei a descrição do meu canal lá no YouTube. Onde eu tenho lá bastante videoaula lá, tá, pessoal? Ah, esse daqui eu vou utilizar... Eu coloquei um amarelo assim pra dar uma... Uma clareada aí nas minhas... No meu tom aqui, né? Eu vou... Aqui eu vou utilizar um lacinho. Já tenho até ele pronto aqui. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui pra mim colocar por cima. Deixa eu ver se esse vai ficar grande. Não, vou utilizar... Ó que fofinho, ó. Vou utilizar esse aqui em cima das... Das minhas... Das minhas plumas. Coloquei uma cola. Deixa eu pegar aqui um pedacinho aqui de pérola pra mim fazer essa parte aqui do meio. Olha. Olha. Eu só quero colocar... Eu vou utilizar só quatro. Ultimamente, pessoal, o meu trabalho é esse mesmo, tá? Eu escolhi pra mim viver do artesanato, tá? Faço os bicozinho por fora. Faço os bicozinho por fora, vendendo caipirinha. Mas o meu trabalho mesmo, no dia a dia, são essas peças mesmo. Bom dia. Você não faz essa bajuzinha, né? Bom dia. Faço baju? Faço sim. Quanto tá mais ou menos assim? Elas aí tão de 10. Tem assim também, ó. Cadê? Acho que eu tô com ela aqui. Ah, o quê? Ô, Júnior! Assim eu não gosto, não. Assim. Faço favor, Júnior. Pra botar a lâmpada? É. Achei bonitinha essa daqui, ó, né? Essa daí... Essa aí é tiara. Ah, é tiara. É, tiara. Só tem assim nesse modelo, né? Por enquanto aí pronto é. Mas eu recebo encomenda também. Baruzinho assim pra pôr na sala, assim, bonitinho, assim. De florzinha assim. Será faz assim? Faço sim. Faço sim. Quanto fica? Aí depende do modelo, da pérola. da peça. Não tem a morte aqui, né? É. Agora não. Tô gravando uma live aqui. Oi, Maria! Mas... Ô, Júnior! Depois eu venho aí, tá? Certo. Então tá bom. Aí cê vem aí dar uma olhadinha. Que aí eu te mostro os modelos. Tá? Tá. Obrigado. Pessoal, vai desculpando aí. E é porque eu faço minhas lives na sala, né? Igual eu já falei pra vocês, o meu ateliê é na minha sala de casa. Então eu sempre deixo Júnior ou Bia aqui à disposição pra atender as pessoas. E Júnior, eu acho que ele deu uma saidinha. Fui lá dentro e chegou um cliente aqui e eu tive que responder. Bom dia, Maria! É, ao vivo é assim mesmo, né? Júnior, não me abandone, Júnior. Olha. Deixa eu ver se eu coloco desse lado. Olha, já ficou prontinho. Tá vendo? A gente vai ver se coloca assim ou assim. Acho que dessa vez eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou depositar aqui cola instantânea. E vou depositar também a cola de silicone, que ajuda também aqui a segurar. Vou dar uma segurada pra esperar um pouco a cola esfriar, né? Oi, Elisângela! Bom dia! Elisângela Fernanda! Seja bem-vinda aí na live, tá? Olha! Então, pra vocês verem, é bem prático. Essa parte aqui é uma tira. Essa tira eu cortei. Ela foi... O tamanho dela é de 6, 6 de altura por 9 de largura. A circunferência, tá? Pra fazer esse cone aqui. Aí o círculo você corta depois que você já tiver feito o cone. E aí, ó. Tá feito o nosso adereço. Prontinho. Eu coloquei essa... Eu coloquei de lado, que é pra mostrar também a nossa cartola. Tá? Essa parte aqui de dentro. É... Você... Dá uma abusadazinha tanto na cola, quanto... Na cola quente, quanto na... Na cola instantânea. Olha! E aí tá pronto o nosso adereço. É, veja só. Eu vou fazer aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma... Vamos lá, né? Então, eu vou tirar a dúvida aí agora de uma colega que tá perguntando aí a maneira de utilizar. Tá? Eu já vou guardar aqui a minha retilípica. Né? A lixadeira. Vou tirar aqui da tomada, que eu não vou utilizar ela aqui agora. Vou ligar a minha sanduicheira. Ela aquece rapidinho. E vou mostrar aqui a maneira de trabalhar com ela. Tá? Vamos lá. Hoje é um dia de sábado e é muito barulho aqui. Eu fiz esse formato aqui da minha... Da minha fantasia, tá? Dessa minha massa. Com a sanduicheira. Pendura lá, meu filho. Por favor, assiste a água. Olha como ela ficou bem o formato. Tá vendo? Formatozinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu tinha... Eu tinha, não. Eu tenho, né? Essa máscara. Ela é um... Um material plástico. Eu comprei ela pra servir de forma mesmo. Tá? Pra estar fazendo... É... A minha máscara. Pessoal, peço que vocês compartilhem aí, tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu venho com um pedaço... Deixa eu pegar um rosa aqui. Que eu quero cobrir. Vou pegar um pedaço desse rosa. Eu não sei se vai dar muito bem certo. Porque ele é fino. E eu prefiro um EVA mais grosso. Mas como... Eu vou... Cortar uma tira aqui... De 12 centímetros. Pra não estar desperdiçando muito. Por 23 centímetros. Por 23 centímetros. Então, vamos lá. Desculpando as zoadeiras aí. É porque... O pessoal tá tão em obras aqui em frente. E é bem em frente mesmo a minha casa aqui. Não tem jeito, né? Estão trabalhando. Olha, Júnior vai ligar o ventilador. Júnior tá calado, né pessoal? Tá lendo os comentários não, Júnior? E como o pessoal ainda não ouviu sua voz aí. Então, eu vou deixar ele aqui. Já está quente aqui. Quentíssima. Eu venho, ó. Como esse EVA é fino aqui. Eu tenho que ter bastante cuidado. Ó, bem... Ele é fino. Bom você trabalhar com mais grossinho, tá? Mas aqui eu estico. Eu estico e seguro. Esse EVA fino... Ele não é muito bom pra tá aquecendo na sanduicheira, tá? Sempre eu trabalho aqui com os EVA mais grossos. Que é esse aqui, ó. De dois milímetros. E ele trabalha direitinho. Esse aqui é aquele bem fininho de um milímetro, tá? Ele foi comprado aqui. E eu não sei se eu comprei ou se foi alguém que trouxe. Eu não gosto muito de trabalhar com ele, não. Por ser muito fino. Aqui, ó. Eu vou só marcar aqui. Essa circunferência aqui. Dos olhos. Pra gente depois tá recortando, ó. Essa modelagem, pessoal. As fotos... É... Aonde eu coloquei aí a minha máscara aí, mostrando a vocês aí o resultado da live. E eu deixei ela aí, tá? A modelagem que eu fiz na folha de papel de ofício. Eu vou recortar ela aqui. Mas talvez eu vou precisar recortar ela mais um pouquinho. Pra colocar lá naquela minha modelagem. Deixa eu ver. Nessa aqui, ó. Então... Eu vou forrar ela aqui. Olha. Eu vou forrar essa belezura. Tá vendo? Eu vou forrar ela aqui. Vou dizer pra vocês. Porque... E eu deixei esse EVA fininho também. Aquele aqui, pra mim, quase ele não tem utilidade, né? Mas... Eu não quero que toque na pele da pessoa essa lona aqui. Sabe? Que ela é muito... Ela é grossa. Então, o EVA, por ele ser mais delicado, eu vou utilizar ele. Aqui eu tô recortando aqui com o bisturi, né? De precisão. Porque o corte sai exato. Não fica pinicado, né? Imagine... Ainda mais nessa parte do... Dos olhinhos. Né? Olha o limão, o limão! Oi? Ela falou assim, ali, depois eu vou fazer uma lona assim, para a festa do Ninho e do fim dele. E talvez também a grana também o fim. É pra... É pra sair. É tudo bem. Ela quer pra que, Júnior? Do Ninho? Não. Não. É... Não lembrou-se pra... A festa do Ninho aqui, né? Ah, você já tá fazendo já? Rapaz, que mulher adiantada, viu? É, tem várias opções aí, tá? Que você não precisa nem gastar dinheiro. Com coisas que você tiver dentro de casa aí mesmo. Eu recortei aqui, ó. Vocês... Vocês viram? Deixa eu dar uma acertada. Vamos ver aqui o que que tá precisando acertar. Ah... Vou falar pra vocês, essa massa aqui de dentro, se eu fosse só utilizar ela... Eu teria que... Ó... Tá vendo? A gente tem que deixar toda certinha, tá? Aí, essa daqui, essa de fora... Deixa eu falar com vocês. Eu tirei mais um pouco aqui o nariz, tá? Não deixei... Só pra ficar marcando a bolinha, não. Eu tirei mais pra aparecer mais ainda o nariz. Então, a gente vai ter que tirar na rosa também, né? Então, vamos lá. Pessoal, muito obrigado, tá? Por vocês estarem aí assistindo a live. Por estar me acompanhando aí, tá, pessoal? Vou dar uma acertadinha aqui. Vou dar uma tiradinha aqui nessa ponta aqui, ó. Ah, deixa eu falar... Olha aí, certo? Eu tirei. Deixa eu falar pra vocês. Ah... Assim... Quando a gente aquece o nosso EVA na sanduicheira... Você pode manusear ele aqui, sossegada. E não sai a marcação, tá? Ele continua empinadinho. Ele continua desse mesmo formato aqui, ó. Porque ele foi aquecido e ele pegou essa forma. Então, ó... Vocês podem manusear ele. Vira pra um lado, vira pro outro. Ele continua do mesmo jeito. A não ser que você vai e aqueça ele novamente. O meu eu vou querer enfeitar com essa lonita aqui, ó. Pra ficar bem... Bem charmosinha. Já vou colar algumas partes que tiver passando. A gente vai recortando depois. Eu só vou tirar aqui, ó. Essa beiradinha aqui que ficou um pouco... Júnior. Oi. E aí? Fala aí o que que as meninas aí... O que que o pessoal tão aí perguntando. É, a sanduicheira é pra isso. Pode ser um ferro de passar roupa. Pode ser também... É... Uma pranchinha. Vai da maneira que você aprender a trabalhar aí. Aí, as meninas também aí... Quem tem... Eu ainda não tenho, mas... Vou comprar pra mim já já. É um soprador térmico. Só ainda não comprei porque... Aqui na minha cidade ele é muito caro. Ele é duzentos e tantos reais aqui. Mas eu já vi as meninas falando aí... Que no site aí... Se compra ele... De setenta reais. De oitenta. Eu só tô aguardando aí... Uma oportunidade de comprar o meu soprador. Que é um material essencial aí... Pra trabalhar. Aqui a cola, ó. Coloquei aqui... Vou colar agora esse outro lado. Pessoal, sinta-se à vontade aí... Pra fazer perguntas, tá? Pode deixar as perguntas aí... Que eu respondo. Se eu não responder agora... No momento que eu tiver aqui... De cabeça baixa... Mas Júnior tá lendo aí... Ou depois quando... Depois eu leio todos os comentários. Leio... Boto coraçõezinhos... Fico muito feliz... Quando eu vejo os comentários de vocês aí, tá? O custo aqui dessa... Essa... Eu vou falar pra vocês... O custo aqui dessa máscara aqui... Ele não... Não é muito alto, não. Afinal de contas... Essa lunita aqui... Eu já tinha feito... Uma boa parte dela... Eu já tinha feito lacinhos, tá? Então já ganhei um dinheiro lá nos lacinhos. Aí eu peguei esse retalho... Com esse retalho... Pra fazer a minha máscara. Olha... Então o lucro é um lucro... Um lucro bastante interessante. Tá? Agora eu vou abrir aqui, ó... Deixa eu ver aqui... Eu vou abrir... Vou abrir por aqui mesmo. Eu venho... Vou ver o lugar aqui onde eu vou abrir... Pra estar colocando o nosso elástico. Tá? Vou marcar logo aqui o outro lado... Vamos lá... Geralmente... Quando eu vou fazer de quantidade... Eu já corto tudo primeiro... Corto a quantidade... Vem um friso... E depois... Colo todas essas partes... Pra depois... A gente colocar os enfeitos... Pra sair... Tipo assim... Recorto... 20 máscaras... Aí... Aqui era bom a tesoura pequena, né? Mas eu... Deixei lá dentro... Não trouxe... Tirei... Tirei esse lado aqui... Aí... É... Certas vezes a pessoa olha assim... E fala assim... Ah, mas... Ensinar isso... Ensinar essa... É... Pode ser fácil pra mim... Pode ser fácil pra alguém aí que já fez... Mas tem pessoas que tá aí nos assistindo... Que gostaria muito de ter essas dicas... Tá? Então... Eu não me prendo... A tá só... Mostrando live com peças difícil... Com peças elaboradas... Entendeu? Eu mostro o simples mesmo... O básico mesmo... De você ganhar dinheiro... Então... O elástico... Eu vou utilizar esse elástico... Eu vou... Medir aqui assim... Mais ou menos... Aqui na minha cabeça... Eu vou falar a metragem aqui... É... 45 tamanho... Eu vou deixar... 40... Ela perguntou o que, Juno? Esse... Eu estou vendo aí... Onde ela... Consegue comprar? É... 45 tamanho... Eu vou deixar... Ela perguntou o que, Juno? O WhatsApp que eu tenho, tá? Eu tenho um bisturi pra vender... Aí você fala comigo pelo WhatsApp aí... Deixa aí, Juninho, o WhatsApp... Aqui, ó... Eu vou colocar o elástico... Você poderia tingir também o elástico... Deixa eu ver se eu deixei uma linha branca aqui... Não... Não tenho linha branca... Vou colocar... Vou colocar... Um pouco de cola quente... 4... 9... 4... 4... 1... 12... 45... Escola... Laconchego... Deixa eu desligar aqui a minha sanduicheira... Porque ela tá muito quente... Eu já utilizei ela... Já mostrei, né? Deixa eu desenrolar aqui, gente... Deixar ela aquecendo aqui... Que eu vou precisar dela... E aí... Aqui é assim... É o meu local de trabalho mesmo... Onde eu fico... Praticamente o dia todo aqui... Ô, Juninho, tá vendo a linha branca aí? Pega lá dentro pra mim, então... Por favor... Acho que tá em cima da máquina de costura lá... Eu vou querer dar um ponto aqui, pessoal... Oi, Luciene! Seja bem-vinda! Oi, Helena! Nunca mais eu te vi, mulher! Que maravilha! Traz a linha lá pra mim... A branca... Essa linha de pipa... Eu gosto de utilizar ela... Agora que eu tô vindo aqui nas fotinhas aqui, ó... Helena... Oi, Vanessa! Seja bem-vinda aí... Pois é... Vanessa é uma artesã maravilhosa... Ela nos sugere muitas dicas boas aí também... E ela tem um canal aí no YouTube, tá, pessoal? Ela tá começando aí com o canal dela... Já tem umas dicas lá... E não perca essa mulher de vista não, que ela é maravilhosa! Vanessa... Vanessa, deixa o link do seu canal do YouTube aí, tá? Pra as meninas... É... Acessar lá... Se inscrever... Achou não, Juninho, a linha? É, mas eu quero a branca! Tô esperando aquecer... Deixa eu ver se esquentou... Não tá aí, não! Deixa eu ver se tá ali em cima... Tava lá na máquina de costura... Ou lá onde tá os tubos de linhas... E é assim... Aí também na descrição do meu vídeo aí... Eu deixei o link lá do meu canal... Tá? É... Maria Helena... Oi, Sumida! Eu quase não vejo você comentando mais aí nas minhas... Nas minhas lives... Pessoal, tem meninas aí que me seguem aí... Que tá aí assistindo... É... Me ajudando aí nessa... Nessa minha trajetória aí de vida aí já há muito tempo... Desde quando eu comecei... Achou, Juninho? Traz uma branca normal mesmo, então... Já que não achou a de pipa... Que eu quero costurar aqui o elástico... Vou costurar ou colar, mas eu prefiro costurar... E aí... Tem bastante meninas aí que me deram força aí pra mim continuar aí com as lives... Continuar aprendendo... Ah, bora lá! Vou ver se... Se eu consigo aqui enfiar essa agulha aqui... Que a saga agora é... A saga de enfiar agulha... É porque... Essa agulha... Ela é daquela agulha que vem nos kitzinhos... Ai, consegui! Glória a Deus! Ó... Ela é uma que vem num kitzinho aí... Ela é minúscula... Ela é bem pequenininha... O... O lugarzinho... Bora lá! Consegui, tá vendo? Foi um acerto na loteria... Consegui enfiar aqui essa agulha... Que eu vou prender o elástico... Eu poderia colar... Mas eu quero... Costurar... Geralmente eu deixo... O elástico tudo pra fazer de uma vez só... Porque aí eu levo lá na máquina de costura... E vou prendendo todos de vez... Tá? Pra ficar um trabalho resistente e bem feito... Não gosto de fazer trabalho... Que a cliente no meio de gente tá... Soltando não... Gosto de fazer um trabalho bem feito... Aqui essa pontinha aqui... Nesses acabamentos do elástico aqui... A gente coloca acessórios, né? Eu vou colocar o outro... O outro elástico aqui... Do outro lado... Ele é aqueles elásticos de seda... De um centímetro... Mas você pode colocar fita de setinho também... De um lado e do outro... Pra amarrar atrás, né? Eu utilizo o elástico... Pra ficar mais fácil... Eu gosto muito de trabalhar com... Costura, com linha... Gosto bastante... É muito tempo trabalhando assim... Então vamos guardar aqui a nossa agulha... Já utilizei ela... Ô Maria... Maria Helena... Não fique não desanimada não, minha linda... Não fique não... Pede força a Deus aí... Levanta a cabeça... Porque... Mesmo que você não estiver ganhando dinheiro... Não estiver vendendo... Mas você vai fazendo... Uma hora... Aparece um comprador... Vai divulgando nas redes sociais... Vai postando seus trabalhos... Que uma hora... O seu nome aparece... Não desanime não... E todas nós somos capazes... Capazes de aprender... De buscar... Não tem por que você desanimar... Vamos... O usar aqui nas penas... Vamos fazer aqui... Uma... Uma belezura aqui... Desanime não... O que você precisar de mim aí... Pode conversar comigo aí... Pode falar comigo... Em termos de mensagem... De ajuda aí... Eu estou aqui sempre presente aí... Tá? E o nosso maior animador aí... Das nossas vitórias... É Deus... Tá? Ó... Aqui eu vou fazer... Um tipo... Tipo... Uma pluma assim... Sabe? Um formato de... De leque... Pra gente colocar ali... Na nossa lateral ali... Vamos lá... Vamos usar aqui... Com as penas... Eu sei que tem vezes... Eu vou cortar um pedaço de EVA aqui... Pra gente fazer de... De base, né? Eu sei que tem vezes... Que abate mesmo assim... Na gente... Um desânimo... Mas... Você é mais forte... Do que esse desânimo aí... Né, Júnior? Oi, Antônia... Seja bem-vinda... Seja bem-vinda aí... Tá, minha linda? Bora compartilhar essa live aí, meninas... Me dá essa focinha aí... Pode deixar os comentários aí... Que eu vou respondendo, tá? Ó... Vou colocar essa ao meio... Segurar aqui com o palito... Que eu não quero... Não quero tá sujando as minhas mãos... Vamos... Vou pegar uma maiozinha aqui... Vou pegar uma maiozinha aqui... Bora colocar aqui... Olha Fazer um modelinho aqui Essa daqui não ficou muito boa Vou esconder ela aqui pra trás Eu quis colocar ela aqui Olha Acho que eu vou colocar mais uma lilás Do lado de cá Tem muita gente que não gosta De lilás, né? Mas eu amo lilás E a Beatriz também Beatriz gosta muito De lilás Ela é a minha mãe Minha cor preferida Isso aqui tudo é pra... Essa decoração é pra colocar aqui, tá pessoal? Obrigado Obrigado por você Ter compartilhado aí, tá Antônia? Amém Amém A nós todas, né? Que Deus nos abençoe aí E nos dê força Eu não tô cuidando pra tampar essa parte aqui da frente Porque aqui eu vou colocar um laço, tá? Eu tô me preocupando só em colar as nossas... Gente Bora cola, ajuda Coisa Tá doida pra colar a ponta dos meus dedos? Passar um pouco de cola quente aqui Já que a cola instantânea não está querendo me ajudar Pronto Agora deixa... Ô, Juno É... Bora ver Esse lado aqui fica melhor Acho que fica, né? Acho que eu vou botar mais rosa Vou colocar mais uma rosa aqui Quero deixar bem chamativo Afinal de contas, é um adereço aqui pra carnaval, né? Então... Então bora usar aqui Bora gastar as penas Olha... Bora gastar as penas As penas das colegas Ai, Deus Deus é bom Vou utilizar desse lado, deixa eu ver Bora ver aqui Deixa eu dar uma levantadinha aqui Vou mostrar aqui meu rosto lindo É, vou utilizar aqui, ó Deixa eu ver Nossa, é aqui mesmo que eu quero usar Bora baixar Oi, Elione Seja bem-vinda Ai, pessoal Tô com pressa pra terminar logo essa live Não quero deixar ela muito longa, não Eu coloquei cola quente E um pouco da cola instantânea As duas unidinha aí pra fazer o efeito Então vamos lá Eu vou agora Deixar ela aí fazer o efeito Segurar aqui um pouco E aí, Júnior Agora eu vou colocar o laço aqui, tá? Eu já tô com o laço ali pronto Nossa, me relambuzei todo Deixa eu ver se eu tô com ele de três tamanhos Júnior Dormiu, foi? Por que você tá caladinho aí? Por que as meninas não ouviram sua voz ainda aí hoje? Hã? Por que o quê? Ah, tá prestando atenção na aula? Ah, muito bem Muito bem, Júnior Vamos colocar uma flor aqui Que eu sou dessas E gosto de tudo Cheguei Quando eu vou chegando Já vou logo chegando Se não for pra Pra causar Eu nem vou Olha Tô achando que ela tá grande Vai tirar o formato Do meu laço Então vamos procurar Então vamos procurar Uma outra aqui Menosinha Pelo menos já destaca, né? Um laranja Ficou diferente Ela é menorzinha Então eu tiro o formato Aqui do meu laço Então vocês estão entendendo aí, né? Ó, vou utilizar A cola quente Vou utilizar também Um pouco de cola instantânea A gente vai fazer um veneno aqui Pra não soltar de jeito nenhum É assim que fala, Júnior Um veneno Segura Obrigado 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 por esses coraçõezinhos aí E vou Vou colocar esse lilás aqui Quer dizer, eu vou colocar Essas penas aqui Pra ajudar aqui No acalmamento Júnior Responde aí, por favor, Júnior Que sua mãe tá na live Pessoal vão desculpando aí, tá? É porque eu fico aqui De frente aqui A coisa tá difícil Olha A gente anda pra ganhar o dinheirinho Mas não tá fácil não, né? É isso mesmo Mas com fé em Deus Você vai conseguir vender Olha 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 Eu vendi um remédio Aí eu falei ali com o pessoal Me deram dois reais Eu tô inteirando Pra ver se eu compro um adentinho Pra poder almoçar Então pessoal, o resultado é esse aqui da live Tá? Eu vou colocar aí no rosto Pra gente dar uma olhadinha Como que ficou Certo? Então vamos lá Aqui tá o adereço Olha Certo? Então isso aí é uma ótima oportunidade Pra vocês fazerem E tá ganhando dinheiro Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí Até agora na live Tá? E aí tá pronta aí a minha peça Certo? Obrigadão Boa tarde pra vocês aí